Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, hoje eu quero falar com pai solo, mãe solo e também aquela pessoa que não recebeu todo o seu valor do seu benefício do auxílio emergencial. Bom, quem acompanha o canal viu aí alguns anos atrás a gente comentando bastante sobre o auxílio emergencial e hoje eu quero te ajudar e você vai entender por que eu estou trazendo esse vídeo agora, tá? Bom, a gente vai separar esse vídeo por etapas. Primeiro eu quero falar com aquelas pessoas que não recebeu todo o valor, você pode conferir aí pelo aplicativo ou até mesmo pelo Dataprev se você recebeu todo o valor normal. Então teve muita gente também que acabou abrindo reclamações dentro do Ministério Público da União e também na Defensoria Pública da União, tá? Então aquelas pessoas que fizeram essa reclamação ou pediram uma análise, quando era suspenso o seu pagamento ou uma parte do benefício do auxílio emergencial, tinha a opção de análise. Então muita gente fez análise, o tempo passou e deixou para lá, acabou esquecendo. Principalmente para aqueles que foram na Defensoria Pública do Estado, também aí através do site, né? Como a gente trouxe e acabou deixando para lá, deixou de mão. Ou até mesmo você não fez simplesmente nada, ficou aí estagnado aquele dinheiro lá para você e você imaginando que perdeu aquele dinheiro, tá? Então você fala assim, ah, eu não recebi as 6 parcelas de 600 ou 5 parcelas de 600 reais, mas eu recebi a de 300, ou recebi a de 300 e não recebi a de 600. Bom gente, olha só, agora eu quero falar com pai e mãe solos, tá? Os pais e mães solos, existe um pouquinho de diferença aí, por quê? Porque primeiro, as mães solos foram contempladas aí com o valor de 1.200 reais e os pais solos somente com o valor de 600 reais. Então sai um decreto que os pais solos também tinham o mesmo direito que as mães solos de estar recebendo os 1.600 reais. Então existe algumas parcelas para os pais solos para que fique equiparado ali igual às mães solos, tá? E agora eu quero falar das mães solos e a gente vai concluir. E agora eu quero falar das mães solos, tá? Então você pode receber todo o retroativo, o Ministério da Cidadania junto com o Governo Federal, agora no mês de setembro, começou a fazer as novas análises para estar liberando, aproveitando o embalo do Zerafila do Auxílio Brasil. E nesse momento que foram fazer esse mecanismo, tá? Foram fazer aí essas análises, principalmente para quem é Auxílio Brasil, isso vai valer para todo mundo, acabou pegando informações ali que estava, tinha gente que estava com 3 mil, 4 mil reais para receber, estava lá bloqueado, preso e nem a própria Caixa Econômica Federal tinha lembrança disso. Então por isso que não foi depositado na sua conta. muita gente vai estar recebendo aqueles retroativos dos valores que não recebeu em contas do Caixa Tem ou na conta poupança da Caixa Econômica Federal, como também pode cair aí no seu benefício, no seu cartãozinho do benefício do Auxílio Brasil, para quem é Auxílio Brasil. Bom, é importante também lembrar que as pessoas que colocaram uma conta, tá? Uma conta sem ser da Caixa Econômica Federal, para receber alguns pagamentos que teve algumas pessoas que receberam em outras contas, também é importante olhar essas contas. E eu vou trazer uma dica aqui muito valiosa também. Se você colocou uma conta corrente que não foi da Caixa Econômica Federal, olhe na poupança de investimento, poupança interna, tá? Como é essa poupança interna integrada? Essa poupança integrada interna, ela fica ali na parte de investimentos. Vai lá em investimentos, caso você vai falar, mas eu nunca abri uma conta de investimento. Então dá uma olhadinha lá em investimentos, tá? E lá dentro vai ter a opção guardar dinheiro, ou vai estar escrito poupança ou poupança integrada. Nesse momento você clica lá e olha se tem algum valor. Se você viu um valor aí, acima, muito alto, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, esse valor pode ser esse abono que já estava lá disponível para você há muito tempo, mas só veio ser liberado agora, viu? Desobstruir, veio sair dos cofres da União para a sua conta agora, tá? Então começou a pagar aos poucos, então é importante... Quantas vezes eu devo olhar, Silvia, durante o dia? Olha, gente, eu já estou olhando aqui, 2, 3, 4, 10, 15, 20... Quantas vezes eu lembrar ao dia, eu vou abrir os aplicativos para dar uma olhadinha. Também é importante olhar o Dataprev, seu e-mail, porque quem fez também a reclamação através da Defensoria Pública da União, recebe um e-mail, vai na lixeira de e-mail, dá uma olhadinha, porque começou a ter os pagamentos, tá? Então já teve muitos inscritos aqui no canal falando, Silvas, entrou aqui na minha conta R$ 3.000, entrou R$ 2.000, que dinheiro é esse? Não sei que dinheiro é esse. Bom, gente, pode ser um desses benefícios aí do auxílio emergencial, onde a gente já trouxe bastante vídeo, ajudou bastante pessoas, e pode ser essa grana aí que esteja retida, guardada, principalmente para quem não recebeu o valor total. E os pais solos, que no caso, como eu expliquei, tem o mesmo direito das mães solos, então existia aí mais ou menos aproximadamente 5 parcelas de R$ 600, e se você não recebeu também outras parcelas logo no começo, então também você pode juntar esse multante aí e estar recebendo. Então fica ligado que voltou a liberar, tá? Então essas análises agora foram mais precisas devido ao zero a fila do Auxílio Brasil. Então agora começou a pegar também, até quem não é Auxílio Brasil vai poder pegar esse dinheiro aí. Todo mundo que teve direito lá, que se cadastrou lá atrás, vai poder pegar agora, tá? Então fica aí essa super dica para vocês. Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida, deixa abaixo. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus e valeu.